Eu e você Sempre está comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sento a vontade Mas preciso aprender A confiar em ti Mas preciso aprender A descansar em ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sento a vontade Por nós Mas preciso aprender A confiar em ti Mas preciso aprender Descansar a descansar em ti Daqueles que te amam Daqueles que te amam Eu sei Todas as coisas Descansar em ti Comferam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Te amo Te amo Te amo Comferam para o bem Te amo Te amo Todas as coisas Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Conferam para o bem Daqueles que te amam Te amo 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 Quantos aqui Amam Te amo Quantos aqui Amam Te amo Te amo Levante as suas mãos Nesta noite Todas as coisas Conferam para o bem Ele está sentado Num alto e sublime trono A sua glória A sua glória Enche os céus A sua glória Enche a terra Nada sai do controle De suas mãos Ele está no controle De todas as coisas Ele está no controle Da sua vida Mesmo Mesmo que o mar vermelho Não se abra Mesmo que você não consiga Andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano Para a sua vida Ele tem uma nova história Para a sua vida Para a sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Será que você pode dizer isso no seu salão? Oh, te amo, te amo, tchau